A deputada Alice Portugal. Bom dia, bom dia, deputado Áureo Ribeiro. Parabenizo pela condução exemplar e atual dessa matéria na comissão. Quero cumprimentar todos os reitores e reitores que estiveram nessa audiência brilhante do ponto de vista do conteúdo, de dar conhecimento deste momento extremamente difícil porque passam as universidades brasileiras. Quero cumprimentar a representação do Tribunal de Contas da União nessa manhã e levantar algumas questões. Primeiro, que como o deputado Léo de Brito asseverou, estivemos ontem nessa audiência com o ministro Paulo Guedes. Demonstrou, infelizmente, uma consciência que é uma consciência diluída acerca do drama das universidades. TUS falou que essa semana haveria liberação de 2 bilhões e meio de recursos para complementação orçamentária e que 900 bilhões estariam à disposição nos próximos dias. E aí eu me dirijo à doutor Thomas Santana, do MEC e da SESU. Eu perguntei, evidente, ato reflexo, se seriam para a educação superior e nós não obtivemos a resposta. E acredito que o MEC tenha que ser necessariamente do mesmo governo, etc. Mas é a tradição do MEC, proativo, na busca desses recursos. Porque, ao fim e ao cabo, é na porta do MEC que vamos todos bater. Reitores, membros da comunidade universitária, pesquisadores, os que estão à frente das pró-reitorias de assistência estudantil. E esse, por sinal, é um elemento dramático da atual situação das universidades, com a evasão. Então, o quadro que os reitores nos trazem é um quadro dantesco. É um quadro que finalizará a possibilidade de funcionamento das instituições agora, no segundo semestre. E, muito mais, a dificuldade completa de adequação das instituições a esse momento do pós-vacina dos docentes e dos servidores, que nós sabemos que, evidente, sem a vacinação dos estudantes, nós não teremos uma imunização garantida. Os estudantes estão todos do transporte público, os estudantes estão ainda em idade não prevista no lento calendário vacinal brasileiro, que nos dá essa estatística hoje de quase meio milhão de mortos. Na maioria dos casos, mortes evitáveis. Então, a redução orçamentária para a educação foi algo extremamente dramático e está aí a circunstância. Ontem, nós aprovamos um PLN que abriu a possibilidade de complementação orçamentária para as novíssimas universidades IEBSER. Nós sabemos que são 50 hospitais universitários e a IEBSER não tem conseguido repor pessoal. Eu fico indignada em minha saudação à reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, quando mostram os equipamentos dos hospitais universitários do Rio e dizem que aqui tem leitos, tem leitos, mas não tem pessoal. Porque a empresa que criaram, a IEBSER, e eu, à época, defendia que, ao invés de se criar uma empresa pública, nós reforçássemos o concurso público e povoássemos os hospitais universitários como funcionários de carreira. Afinal de contas, ali convive o binômio docente-assistencial, ali convive a assistência mais qualificada, porque é feita pelos docentes e pelos técnicos qualificadíssimos das universidades. A pesquisa, 90% das pesquisas em saúde saem desses hospitais, mas se preferiu criar uma empresa terceirizadora para resolver o problema das fundações, e ela está submetida às regras da Emenda Constitucional 95, esvaziada, morta por inanição, recém-nascida, já morta por inanição. Mas ontem foi dado um alívio no PLN, na derrubada de vetos e votação de PLNs. Então, abriu-se para as novíssimas universidades mais EBC. A assessoria do deputado Áureo pode dar o suporte, inclusive numérico, do que ontem acabamos de aprovar. Então, o que é que eu posso recomendar a essa comissão, que eu não sou membro, estou sendo recepcionada gentilmente aqui nessa manhã, pela minha, meu compromisso com a temática. Eu sou presidente da subcomissão de ensino superior da Comissão de Educação e presidente da Comissão de Cultura. É que nós façamos um PLN imediato ou exijamos, digamos, do governo um PLN imediato para a recomposição dos recursos das universidades. Nós precisamos, isso é usual fazer, a Comissão de Orçamento pode mexer nisso e nós podemos ter um PLN que recompunha imediatamente o orçamento global do MEC e assim socorrer as instituições universitárias. porque hoje, em termos de educação, deputado Áudio, nem o Enem tem recursos garantidos para 21. Ainda não tem os recursos garantidos. Então, esse PLN de recomposição orçamentária para a educação, ele se faz mistério, ele se faz urgente, necessário. Só dessa forma, nós poderíamos dizer a retorna Márcia Abraão, ao retor Maurício, ao retor João Carlos, meu chefe, da Universidade Federal da Bahia, a todos, de que maneira nós poderíamos fazer as universidades funcionarem esse ano e iniciar o ano que vem, inclusive, com seus processos seletivos. Por último, eu não pedi o tempo de liderança, mas eu quero dizer que assistência estudantil, reitora Márcia, hoje nós estamos sendo dirigidos por um decreto. Deputado Áudio, nós estamos com a evasão gigante e as cotas sociais. Eu digo sociais porque são étnicos, raciais, sociais. Em suma, são os mais pobres, os indígenas, os oriundos de comunidades quilombolas que entram pelo sistema de cotas e esses meninos não estão tendo como permanecer na universidade. Nós temos relatos de reitores, eu estive no Fona Praça, que é o fórum dos pró-reitores de assistência estudantil, já há relatos de suicídio de aluno indígena do norte do país que voltam frustrados para a sua comunidade sem conseguir permanecer, porque os recursos da assistência estudantil foram cortados, foram diminuídos sobre a maneira. O meu medo, reitora, é botar para votar e piorar. É botar para votar e a gente sair com a lei que não considere residência estudantil, assistência estudantil e sim assistência social, como já verbalizado. Eu sou a relatora do projeto que temos na casa, que é o projeto da deputada professora Dorinha Serra Recente e por pedido do Fona Praça e a época nós paralisamos o processo exatamente com esse temor, porque pelo menos há um decreto. E que lei será? Na vigência desta consciência educacional que vige hoje no Congresso Nacional e, enfim, na República. É evidente que nós temos que devolver essa iniciativa para as universidades. Se vocês querem que toquemos, ninguém dava um real pela aprovação do Fundeb, do novo Fundeb. E foi uma mobilização de fora para dentro que garantiu um Fundeb revigorado, uma cesta de impostos que mantém a educação básica. Nós temos força para essa ação. Se tivermos, vamos encarar. Mas é necessário com toda honestidade dizer o que se passa. O ministro Paulo Guedes ontem disse que o problema dos recursos da educação, os problemas do contingenciamento dos cortes e dos bloqueios é da política. Como se fosse o problema da política, do Congresso Nacional. a peça orçamentária vem do governo central. O que o parlamento mexe é muito pouco. O deputado Áudio está aí, é um experiente parlamentar nessa matéria. Mas sabemos que o que a gente mexe percentualmente é muito pouco. A peça orçamentária vem do poder executivo, ela não é. Uma peça orçamentária produzida pela política. Então, essa é uma questão que nós precisamos discutir. se o ministro Paulo Guedes ontem ficou um tempo largo, mas a sua máxima foi essa, então, deputado Áudio, se é a política, vamos então fazer a propositura. Vamos para cima em relação à recomposição orçamentária do MEC. E aí, não é olhar quem é o ministro, não é nada disso, é olhar o que a educação precisa. E tenho certeza que teremos o apoio da SESU. Tenho certeza que teremos. Então, eu finalizo por aqui, portanto, em relação ao PNAES, qual foi a minha iniciativa? Foi pedir uma audiência pública que é maior que uma audiência, um seminário, onde nós possamos ouvir reitores de todas as regiões, das universidades novas, de fronteira, onde o problema é grave, gravíssimo, de assistência estudantil. Os institutos federais, aqueles que são oriundos das velhas escolas agrotécnicas federais, do MEC e da CEPLAC, que viraram institutos federais pelo país afora, essas instituições ainda têm ensino médio. Os estudantes moram lá, eles não vão e vêm como nas nossas universidades. Eles ficam lá tem 14 anos, 14, 15, 16 anos. Como é que pode ter presencialidade sem assistência estudantil? É residência, assistência médica, é tutoria de menores, na verdade, que esses institutos fazem. precisam de assistência estudantil pesada, organizada, garantida. São adolescentes em fase de crescimento. Então, é coisa muito séria a assistência estudantil. Mas, o debate, à época, estava resvalando sobre uma redução do conceito. Redução do conceito. Moradia não é assistência estudantil, é assistência social. Quer dizer, nós iríamos para o orçamento da assistência social para abrigar os pobres na universidade, é isso? Não, a universidade tem autonomia e ela precisa de assistência estudantil garantida para dar suporte ao sistema de cotas e para além dele. E para além dele. Porque há alunos pobres que não entraram pelo sistema de cotas, que não residem, mas são com mensagens nos restaurantes. E que precisam de reforço escolar, de bolsas específicas para determinadas áreas. Isso tudo, evidente, é necessário que discutamos uma nova lei, mas precisamos mensurar. Porque no Congresso Nacional nada sai como entra. E a nossa expectativa sempre é que saia melhor, mas pode não sair. Então, eu deixo essa questão para análise dos reitores, da Andifes, do Fonaprace, e nos colocamos à inteira disposição. Eu estava concomitantemente na reunião da Comissão de Educação e trago o abraço do coletivo da Comissão profundamente comprometido com o destino das nossas universidades, assim como eu, que sou fruto delas e permanente vocalizadora dessas suas e nossas necessidades. Obrigada, deputado Áureo, pelo espaço. Muito obrigada. Meus cumprimentos. A participação da deputada Alice Portugal. Passo a palavra ao deputado Padre João. Obrigada. 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 Passo a palavra ao Thomas para a resposta